Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo no vôlei. Pois é, a folia já acabou, já passou, a galera do Raymond já fez o que tinha que fazer, todo mundo já curtiu e agora a gente está de volta com foco total no vôleibol que está pegando fogo, agora terminando já a fase de classificação da Superliga e como os atletas gostam de dizer, vai começar um novo campeonato, né? A parte dos playoffs é encarada como se fosse realmente um outro campeonato, a seriedade é muito grande, os atletas vão com sangue nos olhos e o nível tende a crescer muito, então fiquem ligados porque grandes jogos vão vir por aí. Então a gente vai falar agora da oitava rodada do retorno do masculino que aconteceu com jogos emocionantes, vou dar uma passada geral aqui e depois a gente vai se ater a alguns jogos. Bom, o Fiat Minas fez um jogo espetacular, se sobressaiu em todos os fundamentos e conseguiu uma grande vitória sobre o poderoso Fumvik Taubaté em 3x7x2 e já já a gente vai falar desse jogo que não tem como deixar passar em prão. O Sada Cruzeiro segue passando o rodo e venceu mais uma por 3x0, dessa vez em casa, contra o time de Blumenau. O Vôlei Herata, que também está fazendo uma grande Superliga, fez 3x0, dessa vez no Ponta Grossa. O Vôlei Itapetiminga perdeu em casa para o América Vôlei e de forma contundente, 3x7x0. O SESC Rio continua sua campanha meio que irregular e a gente vai falar uma coisa muito chata sobre o SESC Rio hoje, mas venceu o SESC São Paulo num confronto direto ali, né, de duas grandes equipes. O SESC jogou muito bem, o SESC São Paulo estava abaixo, também vamos falar desse jogo, e venceu em casa por 3x7x1. Fechando a rodada, a gente teve aí o Denk Maringá perdendo para o Ribeirão Preto dentro de casa por 3x7x1. O Maringá também aí com vários problemas aí, aliás, o vôlei masculino tem tido vários problemas. A gente vai falar dos jogos aqui, né, mais especificamente, e depois eu vou falar desses problemas que estão acontecendo no vôleibol brasileiro e principalmente no vôleibol masculino. Bom, esse jogo do SESC Rio de Janeiro com o SESC São Paulo foi polêmico, teve vários cartões, inclusive vermelhos, mas o SESC conseguiu vencer aí com 3x7x1 o SESC São Paulo. Os parciais foram de 25x21, 25x14, 21x25 e 25x15. O jogo, como eu falei, foi polêmico, inclusive teve um lance em que o William estava na rede, né, e uma bola do SESC Rio de Janeiro bateu na rede, tocou no William, e aí foi um que provocou a danada, porque o juiz deu o ponto para o SESC Rio de Janeiro quando se o William tivesse tocado na rede, e aí foi uma discussão generalizada, cartão para cá, cartão para lá, uma confusão danada. E, com isso, o jogo acabou se desestabilizando um pouquinho, perdendo um pouco o lado técnico e passando para o lado emocional, e o Rio conseguiu vencer aí por 3x7x1, como eu já falei. O maior pontuador do jogo foi mais uma vez o Wallace, com 17 pontos, que ainda levou para casa o Viva Vôlei. E o Wallace deu uma entrevista depois para o Sport TV no final da partida, onde ele meteu o dedo na ferida mesmo e falou, olha, está uma vergonha a arbitragem no Brasil, alguma coisa tem que ser feita, a CBV tem que se posicionar, ou se coloca o desafio em todas as partidas, ou se faz uma grande reciclagem com a arbitragem, que, aliás, não é problema só do masculino não, tá, gente? A gente teve casos no feminino, a gente já falou aqui, no caso do jogo entre o SESC e o SESC Rio de Janeiro no feminino, né, a Dani Lins deu uma entrevista no final também, falou que os árbitros têm medo do Bernardinho, e que sempre quando se joga contra o Rio, a tendência é o Rio ser favorecido, né, no jogo, no clássico entre o SESC Rio de Janeiro, Luz Omar ficou revoltado, inclusive falou para as câmeras, vocês estão vendo o que está acontecendo, e realmente naquele jogo o SESC foi garfado, não tem como esconder isso, então, assim, tem que mudar, não dá para a gente querer um voleibol de alto nível se a arbitragem não acompanha, né, eu gosto de ver sempre os dois lados da questão, o voleibol hoje ganhou muita velocidade, né, os ataques, por exemplo, passam fácil de 100 km por hora, os saques masculinos também, então, assim, o olho humano tem muita dificuldade de acompanhar essa velocidade toda, né, o que complica muito a arbitragem, né, e a própria regra de que a bola tocando, mesmo que triscando a linha, ela está, é dada como ponto, né, como quando bola dentro, isso dificulta muito, mas existem muitos lances que realmente não pode acontecer o erro humano, né, erros de interpretação, bolas absurdamente dentro, que são dadas fora, bandeirinha que está perdida, né, de quadra, então, assim, tem que haver uma mudança, eu acho que a tecnologia não tem mais como correr, né, a gente também já falou isso aqui no programa, o desafio tem que estar presente em todas as partidas, pelo menos na Superliga, né, no campeonato da Superliga pra cima, tudo regional já é mais complicado financeiramente, mas Superliga tem que ter desafio, não tem como mais, gente, não tem como mais, agora, não adianta botar só a tecnologia, se não houver uma capacitação desses árbitros, né, eu tenho amigos que são árbitros, já conversei com alguns deles, e é complicado, isso tem que mudar, não dá pra ter erros bobos decidindo partidos, isso é um absurdo, e não pode acontecer, eu acho que é super válido aí o que o Alisson falou, tava com raiva, botou pra fora mesmo, mas é a verdade, é o que tem acontecido, e não pode continuar acontecido. Com isso, o SESC passou aí pra terceira posição, e o SESC caiu pra quarta-turba, uma troca aí, né, um confronto direto, e o SESC ressaltando que tava com duas lesões, né, dois ponteiros titulares ali lesionados, então isso dificultou o trabalho, mas o time tava meio apático na partida também, né, mesmo com a ausência desses, do Lucas Loh ali, né, que é um ponteiro de seleção brasileira, e que faz falta, né, mas eu acho que o time não podia render tão abaixo quanto ele deu assim, mas tá tudo em aberto, tá, terceiro e quarto, estão ali no top da tabela, e então vão lutar até o fim, né, a gente tá já chegando no final aí, vai vir agora os playoffs, e ó, o negócio vai ficar pesado aí. Agora outro jogo emocionante que aconteceu, foi o primeiro jogo que eu falei aqui, né, entre o Minas e o Taubaté, o Minas também igual, muito parecido com a campanha do Rio de Janeiro, muito irregular, né, ganha de time fortíssimo, perde pra time mais frato, é um time jovem, com alguns talentos aí, mais experientes, mas é um time que também oscilou muito no campeonato, mas ganhou de um monstro, que é o Taubaté, que é a vice-líder da competição, e com isso tá aí na sexta posição, lutando por uma posição melhor pros playoffs. Bom, as parciais foram de 25, 21, 20, 25, 20, 25, e 29, 27, e 15, 8 no tiebreak. Então, quarto set aí, pegando fogo, e o Minas poderia ter perdido, por 3x1, virou, fez 29, 27 no quarto set, levou pro tie, e aí o tie foi tranquilo, 15, 8, uma grande vitória, onde o oposto, Davi, foi muito bem, fez 22 pontos, foi o maior pontuador, e teve um excelente aproveitamento de 57% nos ataques, faturando, inclusive, o Viva Folha. Né, a gente sabe aí, que o Taubaté também tá passando por um momento complicado, é uma equipe sensacional, base da seleção brasileira, tem técnico da seleção brasileira, mas estão aí com pelo menos 3 meses de atraso no pagamento de salários, é complicado, né, qualquer trabalhador sabe que um mês atrasado já complica, imagina 3, né, e atleta é um ser humano, é um trabalhador como outro qualquer, tem conta pra pagar, e querendo ou não, por mais profissional que a pessoa seja, uma hora isso influi no resultado, né, no seu desempenho, né, e a gente tem visto o Taubaté perdendo alguns jogos, que normalmente não perderia, né, eu não sei como é que tá o ambiente dentro do grupo, mas isso é uma coisa complicada, a gente tem estrangeiro morando aqui, né, que veio jogar aqui e ficar sem receber, é uma coisa muito complicada, tá longe de casa, longe da família, né, é complicado, isso é muito preocupante, né, mas o jogo foi eletrizante ali, pau a pau, pau a pau, Taubaté parecia que ia vencer, o Minas se reinventou na partida, e conseguiu aí essa vitória sensacional, né, agora uma coisa que eu queria falar pra vocês, antes da gente ver a classificação aqui, é desse lado financeiro, né, a gente falou do problema da arbitragem no Brasil, mas principalmente no masculino, a gente tá com um problema financeiro muito sério, na semana passada a gente não teve programa, por causa do carnaval, mas soltou-se uma bomba, né, no vôleibol nacional, quando o SESC veio a público dizer, que ia encerrar, né, os trabalhos com a equipe masculina, então a equipe masculina que hoje é terceira colocada da Superliga, tem dois estrangeiros, um trabalho muito bacana, né, é o único time de grande porte no estado do Rio de Janeiro, e vai fechar as suas portas, né, isso é muito complicado, eu não sei nem como é que tá a cabeça da condição técnica dos jogadores, sabendo que ao final dessa temporada o time acaba, né, isso é muito triste pro vôleibol brasileiro, um time desse que late, né, nessa situação, mas a gente tem o problema de estar o bateco atrás dos salários, de ter problema de Maringá, vários times aí, ponta grossa, vários times quase, quase não conseguindo terminar o campeonato, então alguma coisa tem que ser feita, essa estrutura tem que mudar, e hoje antes de gravar o programa eu conversava com o Léo, que é o meu produtor aqui, e falava sobre isso com ele, né, o problema inclusive que é, ah, mas o futebol, rola muito mais dinheiro, é cultural, o brasileiro gosta e vai, as torcidas são muito maiores, mas tem um problema cultural também, é, de a gente não ter times que formem torcida, né, porque, pelo menos na minha época, né, alguns anos atrás, eu até hoje não tenho muito um time do coração, assim, por quê? porque vinha um patrocinador master, um patrocinador grande, montava o time, aquele time durava uma, duas temporadas, o patrocinador ia lá, retirava o patrocínio e acabava o time, como que você vai fidelizar uma torcida, como você vai gerar uma receita, em torno dessa torcida, que atrai, inclusive, patrocinadores, para a equipe, se você não tem uma história, né, você não tem um clube, eu acho que, posso estar errado, alguém me corrija aí, pode mandar mensagem para a gente, se eu estiver falando besteira, mas o único clube que eu me recordo, assim, de tradição, o nosso feminino feminino, é o Minas Senas Clube, mas a gente não tem, a gente tem lá, no feminino, o Osasco, que está há muitos anos, o Rio de Janeiro, no feminino aqui, na minha época, o feminino no Rio, nem existia o Sesc, né, então, assim, é uma coisa mais recente, tem que se mudar essa estrutura, né, eu acho que os clubes mais tradicionais, inclusive os clubes do futebol, que alguns estão retornando, quando o Flamengo retornou essa temporada, né, o São Paulo, né, tem que abraçar isso aí, a gente tem que trazer uma história, que realmente já existe, para fortalecer o voleibol, a gente não pode ficar dependendo, de patrocinador, da maneira que está acontecendo, hoje em dia, para não acontecer isso, né, porque isso influencia nos resultados, influencia na qualidade do voleibol, isso é uma coisa muito séria, né, eu acho que o formato do voleibol brasileiro, tem que ser reinventado, tem que mudar alguma coisa, né, aliás, tem que mudar muita coisa, né, mas é preocupante, e a gente deseja sorte, a todos os profissionais do Sesc e Rio de Janeiro, né, que estão honrando seus compromissos, lutando dentro de quadro, apesar de regular, a companhia do Rio é muito boa, né, muito boa, terceiro colocado da Superliga, não é para qualquer time, né, e é um coração na mão, que a gente dá essa notícia, né, dessa finalização, desse projeto, né, pelo que eu soube, o feminino, vai ter também uma redução, de investimento, inclusive o Bernardinho, estaria correndo atrás, isso não é confirmado, tá gente, essa informação de bastidor, mas o Bernardinho, estaria correndo atrás, de um corpo atracinador, para manter o nível, da equipe no feminino, isso é muito complicado, isso é muito triste, e eu faço um apelo aí, times tradicionais do futebol, abraçem o vôleibol, gente, a campanha que o Flamengo, está fazendo, é uma vergonha, um time riquíssimo, já foi campeão da Superliga, tem toda uma história, está ali no perrengue, para não cair, de volta para a Superliga mesmo, pode gente, vamos investir, um décimo do que se gasta no futebol, se gastar no feminino, no masculino, no vôleibol, de uma maneira geral, tu monta um time nosso, então assim, eu acho que tem uma certa vontade política, que está faltando aí, e eu acho que a CBV tem que se manifestar, como em outras épocas se manifestou, de maneira mais forte, e trouxe o vôleibol para o que ele é hoje, mas a CBV está muito omissa, acho que essa é a palavra, ela precisa tomar a frente disso aí, e mudar essa realidade, mas vamos lá, vamos ver como é que ficou a classificação, em primeiro, Sada Cruzeiro, com 53 pontos, em segundo, o Vick Taubaté, com 48, o Rio vem em terceiro, depois dessa vitória, com 41, o Sesi, com 36, já um pouquinho atrás, e em quinto, o Vôlei Renata, com 32, brigando ainda, um pouquinho, com o Fiat Minas, que tem 29 pontos, como eu falei, já já a gente está começando os playoffs, e aí essa galera vai se engalfinhar aí, por uma luta aí, nas próximas etapas, até chegar a grande finalista, e aí só jogão para você, no Feminino, a gente também está na oitava rodada do Retorno, e a gente teve grandes jogos também, e aí já está tudo definido já, Feminino, apesar de ainda estar faltando uma rodada, mas o Feminino já está resolvido, já temos oito, os oito que vão para o playoff, e eu vou falar já já aí, a única briga ali, que ainda está rolando ali, é pela décima colocação, entre o Flamengo e o Valinhos, que o Flamengo está na frente, mas na última rodada, o Valinhos ainda pode fugir do rebaixamento aí, bom, o Fluminense foi derrotado dentro de casa, ele foi mal, 3x0, Curitiba, parciais de 22x25, 24x26, e 24x26 novamente, um jogo bem disputado, aí o Curitiba está fazendo uma grande campanha, um trabalho muito sério lá de Curitiba, muito bacana a gente ver, Curitiba subiu na última temporada, fez uma grande temporada, aí mudou a comissão técnica, mas o trabalho continua bacana, o time está ali firme e forte. Barueri venceu o Pinheiros, 3x7x1, a gente vai falar desse jogo já já, parciais de 25x22, 17x25, 25x16, e 25x20, o Praia Curve segue firme na liderança da Superliga, e despachou o Flamengo, 3x7x0, parciais de 25x17, 25x21, 25x18, Sérgio Ivole Bauru, fez 3x0 em Valinhos, complicando aí a situação do Valinhos, com parciais de 25x15, 25x23, e 25x9, o último sete Valinhos não viu a cor da bola. Sérgio Rio de Janeiro, segue na briga aí, fez 3x0 já, com a Tandara de volta ao time, já recuperada, fez uma grande partida, 3x0 no eliminado, São Cristóvão Saúde, parciais de 25x11, 25x15, e 25x21. E fechando aí a rodada, Osasco perdeu dentro de casa, e também as meninas que vêm embalado, com parciais de 20x25, 25x14, 14x25, e 23x25. Bom, a gente começa falando nessa rodada, do jogo entre o Barueri e o Pinheiros, um jogo aí, que as meninas, as meninas mesmo, de Barueri, meninas de José Roberto Guimarães, técnicas da seleção feminina, que vêm fazendo um campeonato muito bacana, derrotaram, e aí desclassificaram o Pinheiros, o Pinheiros pela terceira vez na história, está ficando fora do playoff, com essa derrota aí, e a equipe aí, do São Paulo Barueri, subiu para a sexta posição, as meninas aí, com a média de idade baixíssima, um trabalho muito bacana, que o José Roberto está fazendo em Barueri, e já aí, na sexta posição da Superliga, já tiveram um grande resultado, quando foram campeãs, aí do Campeonato Paulista, no ano passado, é um trabalho muito bacana, de renovação, e se Deus quiser, vai render grandes frutos, aí, para a seleção brasileira. Bom, 3x7 salmo para Barueri, com parcial de 25, 22, 17, 25, 25, 16, e 25, 20, né, com esse resultado, como eu falei, o Tricolor subiu, para a sexta posição, a Lorene, mais uma vez, foi eleita a melhor em quadra, ela fez 20 pontos, e levou o Viva Volley, para casa, né, o Pinheiros lutou, lutou, mas tem sofrido, com várias lesões, né, perdeu logo no início da temporada, aí de Nara, que era a grande bola de segurança da equipe, né, que teve uma lesão no joelho, teve que ser operada, e agora, a Sarah Ellen voltou a sentir uma lesão, que é um desisteio de uma grande central na equipe, né, a Clarice também, então o time está lutando, lutando, e com isso acabou não conseguindo se classificar, mas é muito bom a gente ressaltar o trabalho de Zezé Roberto, aí à frente da equipe, né, fazendo essa renovação, e o time indo muito bem. O outro jogo que chamou a atenção na rodada foi exatamente entre Minas, que é a vice-líder da competição, Minas, o estado de Minas dominando a Superliga, aí com o Praia em primeiro e o Minas em segundo, e o Osasco, que teve aí o grande desfalto, Jaqueline, que sofreu uma contratura na região do pescoço, né, então foi poupada, inclusive apareceu com um colar aí cervical, né, para proteger, mas não é nada grave, o pessoal de Osasco pode ficar tranquilo, ela só está sendo poupada para não agravar a lesão, e ela poder voltar logo, logo, acredito eu, se não para a próxima partida, mas aí já para os playoffs aí. Sem Jaque, o time poderia ter sentido, mas foi um time guerreiro, né, e que forçou muito o saque, complicando várias vezes a recepção do time mineiro, que joga com muita velocidade, tanto com a Thaísa pelo meio, quanto com a Carol Gatais, e deu trabalho com o Minas, que venceu 3x1 com parciais de 25x20, 14x25, 25x14, e 25x23. Mais uma vez, Thaísa ganhou o Viva Volha, e ela que está ali na ponta dos casos, tem tudo para voltar para a seleção brasileira, e hoje é a melhor central de atividade no Brasil, está dando show de recuperação, depois de tantas lesões que ela teve, e fez a expressiva pontuação de 21 pontos, gente, é pontuação de oposta isso, né, a menina está voando em quadra, dando show, e o Minas aí ratificando a boa fase. Muito bacana mesmo o que o Minas tem feito aí, né, e subindo, principalmente com a chegada da Rabat Zieva, subindo de produção, e é um dos fortíssimos candidatos ao título, né. Então vamos ver como é que ficou a classificação depois dessa rodada? Em primeiro a gente tem aí o Ventil Praia Clube, com 56 pontos, em segundo, em També Minas, com 54, em terceiro, o Sesc, com 51, em quarto, o César e o Voleibauru, eu vou dar todos os classificados, tá, gente? Em quarto, o César e o Voleibauru, com 39, em quinto, Osasco, Aldax, com 38, o Osasco, o César, ele brigando ali, pelo quarto e quinto lugares, em sexto, São Paulo, Barueri, 31, sétimo, Fluminense, com 28, em oitavo, Curitiba, com 23, esses são os oito classificados para o playoff, mesmo faltando ainda uma última rodada. Aí depois vem o Pinheiros em nove, em nome, desculpe, já desclassificado, o Flamengo em décimo, o Valinhos em décimo primeiro, e São Caetano em décimo segundo, né. Então aí, Valinhos e Flamengo lutando, tem três pontos de diferença, isso pode ser revertido na última rodada, mas pelo sete a verede aí, eu acho que o Flamengo já está com o pé lá, já quase certo de continuar na elite da Superliga Nacional para a próxima temporada. A gente tem mais uma rodada, e aí, gente, playoff é cair matando grandes jovens, fiquem ligados aí, porque a gente vai ter muita coisa para falar em grandes disputas do playoff, tá bom? Então, galera, depois da gente dar esse ampaçã aí pela Superliga Nacional, a gente vai dar um giro por aí no saque rápido. O saque rápido de hoje está bem rápido mesmo, a gente vai ter uma notícia só, mas a notícia é muito importante e triste, né, a gente está vivendo aí esse surto do coronavírus no mundo inteiro, e aí as grandes competições europeias estão meio que congelando, algumas equipes se recusando a participar de alguns jogos, né, o campeonato italiano, a gente sabe que a Itália é hoje o segundo maior foco da doença no mundo todo, depois da China, o campeonato italiano está parado, uma coisa bem chata mesmo, inclusive os próprios Jogos Olímpicos estão ameaçados de acontecer na data que era prevista, né, isso é muito triste, a gente se preocupa também com os atletas que estão lá fora, né, os brasileiros, é uma doença que está atingindo todos os setores da sociedade e o voleibol acabou não ficando de fora, a gente torce aí, pede a Papai do Céu para abençoar, para que esse surto acabe logo, seja controlado, né, para que o esporte possa voltar à sua vida normal, não só o esporte, mas todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil, né, e o mundo do vôlei se solidariza com todas essas pessoas, né, que estão passando por esse momento difícil e torce para que isso seja resolvido o quanto antes, os campeonatos sejam retomados, que a Olimpíada possa acontecer de uma forma muito tranquila, muito bacana, sem que ninguém corra risco, né. Bom, então a notícia que a gente tinha para falar era isso, né, vários campeonatos de vôlei parando pelo mundo, né, graças a Deus aqui no Brasil a gente só tem dois casos confirmados em São Paulo, né, mas está tudo tranquilo, os campeonatos continuam normalmente, mas na Europa a coisa está um pouco mais complicada, né, na Europa e Ásia, o negócio está pegando mesmo. Então a gente vai agora responder as suas perguntas no Conexão MDV. Então a gente começa a responder a pergunta da América, a América resende, e ela diz assim, um absurdo o que está acontecendo com as equipes e seus patrocinadores, o que fazer com essa situação? Então, América coincidência ou não, eu acabei de falar isso agora, né, eu acho que a CBV tem que influenciar de alguma maneira isso, mudar um pouco esse panorama aí, tentar criar uma estrutura de trabalho onde os times não fiquem tão reféns desse problema do patrocinador. Acho inclusive que o Ministério dos Esportes podia agir de alguma forma nesse sentido, criando uma estrutura de trabalho que facilite a sobrevivência dos clubes, né, porque o vôleibol vive dos clubes, são eles que trazem o torcedor ali para estar junto, para estar torcendo, fidelizando, né. A gente não pode ficar refém de um patrocinador ou outro. Então acho que isso é muito preocupante, né, principalmente no masculino, está pior a situação, e a gente torce para que isso se resolva o quanto antes, e que as nossas autoridades realmente façam o trabalho dela, que é bem difícil no Brasil, né. Bom, o Miguel Antônio pergunta assim, Bruninho de volta ao Brasil? Então, Miguel, é bem provável, é engraçado, engraçado? Não, é triste, né, a situação. Porque, assim, é quase certa vinda de Bruno para o Taubaté, que o Taubaté está passando por esse problema financeiro que a gente acabou de falar aqui, os jogadores estão há três meses com salários atrasados, né, tudo que a gente já falou aqui no programa hoje, mas a diretoria de Taubaté diz que não, que tem dinheiro, o problema é fluxo de caixa, e que vai resolver, inclusive, estão querendo trazer o Bruninho, né. Então, a volta do Bruninho para o Brasil é muito bacana para a torcida brasileira, é um jogadoraço, é a cara da seleção brasileira, né, e é muito bacana se ele realmente voltar, agora tem que ver se a situação financeira aí está complicada, né, então, assim, tudo indica que ele volte, né, inclusive, o time da nova já está buscando algumas opções, dizem que o argentino pode ir para o lugar dele, mas a gente torce que se o Bruninho voltar, que volte em boas condições, né, que ele não passe dificuldades, que o time cumpra, né, com seus compromissos, e que seja aí, o time até já é praticamente seleção brasileira, se trouxer mais um, vai ser uma festa, né, inclusive, falando nisso, gente, outra coisa que a gente não deu semana passada aqui no tempo do programa, é que, ó, parece que o feminino vai seguir o rumo do masculino aí, e o ranking vai acabar, parece, né, essa decisão é tomada, geralmente, logo depois que acaba a Superliga, né, que a gente tem um congresso aí técnico, e aí os clubes decidem, mas parece que está caminhando para isso, uma luta aí das meninas de muito tempo, né, e parece que esse ranking vai acabar, e aí as equipes vão poder realmente se fortalecer sem ter que se preocupar com isso, né, vamos torcer aí, porque isso aí vai favorecer com que a gente traga grandes nomes que às vezes estão jogando lá fora de volta, e que não podem jogar aqui por causa do ranking, né, vamos torcer por isso aí. Bom, a Amanda Lothra aí fechando, o Conexão de hoje, a Amanda Lothra pergunta, William ou Cachopa nas Olimpíadas? Cara, Amanda, é uma pergunta que nem o Renan sabe responder direito ainda, porque o William é um monstro, talvez o melhor levantador dessa última década no Brasil, pelo menos na última década, o cara é um mago mesmo, faz jus do seu apelido que ele ganhou lá na Argentina, e o Cachopa é um menino que está chegando, jogando muito, de umas duas temporadas para cá, estourou, ele que foi muitos e muitos anos reserva do próprio William no Sada Cruzeiro, o William saiu, ele tomou a titularidade, atinou um pouco no início que era natural, mas agora, depois dessas últimas temporadas na seleção brasileira, ganhou um corpo absurdo, se estabilizou, está jogando muito, e é uma briga feia, então assim, é complicado, eu assim, pela experiência, talvez eu levasse o William, porque o William tem muito mais bagagem, fora que é inquestionável que ele joga, mas o Cachopa está voando, então assim, vai ser bem difícil mesmo para o Renan, eu se tivesse que decidir, eu acho que eu levava o William pela bagagem dele, por desmerecer o Cachopa, está jogando demais, se for, vai ser merecido, mas eu acho que eu levaria o William pela experiência, a Olimpíada, isso conta muito, mas vai ser uma briga boa, difícil dizer, o Renan ainda tem alguns meses, se Deus quiser a Olimpíada, não vai ser adiada, mas ele dá até um tempinho para decidir isso, mas vai ser uma briga ferrenha mesmo, tá bom, Amanda? Bom, galera, o programa hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, a playoff começando, o bicho vai pegar e a gente vai trazer tudinho para vocês aqui, tem ligadinhos na gente e a gente vai estar passando todas as informações para vocês, mas hoje a gente fica por aqui e eu espero vocês na semana que vem, um beijo grande e até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma